Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, a temporada das almas começou, pessoal, já está disponível aqui, acabaram de subir o servidor, temos Farrah e Takeda disponíveis, então a gente vai, como sempre fazemos todo início de temporada, dar uma conferida aqui nos trajes disponíveis pra gente poder resgatar com as nossas moedas prateadas, o que a gente tem disponível também lá na KL, que são os trajes Revenants, como eles tinham comentado com a gente lá no Combat Cast, sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra periodificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net e confira um vídeo que publicamos um pouquinho mais cedo aí, já mostrando o final do Takeda na Torre, mostrando lá o envolvimento de alguns personagens bastante conhecidos, por assim dizer, está aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir o que nós temos disponível aqui, primeiro de tudo, vamos na parte do online, pra nós vermos o que eles têm disponível pra gente de resgate na Combat League, né, nas recompensas. Ó, aqui a gente já tem algum vislumbre desses trajes que estão disponíveis, aqui na parte de recompensas, ó, tá bem em cima da do Ermac aqui, mas logo mais eu mostro pra vocês. Nós temos aqui, algumas guias só pra resgatar aqui na KL, temos esse traje ali, a aparência do Shenzung, com a pele Revenant, os olhos vermelhos de Revenant também. Nós temos essa aparência do Quan Chi aqui, ó, da Ordem da Escuridão, que é aquele traje que ele tá utilizando no final da história, né, se eu bem me lembro, isso aqui. E nós temos também esse daqui, pessoal, ó, do nosso querido Ermac, que a gente consegue lá no Deus Ancestral. São trajes normais, vamos dizer assim, só mudando a pele mesmo dos personagens, com os olhos vermelhos ali, mas a skin é a tradicional que a gente conhece, só mudando a cor do personagem. A diferentona mesmo é, de fato, essa aqui do Quan Chi, ó, que ela é do modo história ali, do lado maligno, vamos dizer, né, é o Quan Chi Titã que tá ali com o Shenzung e tudo mais. Então, é isso que nós temos aqui pra poder resgatar na Combat League, agora vamos dar uma olhadinha aqui nos itens de temporada, rapaz, que eles sempre trazem pra gente. Na verdade, eu até esqueci de mostrar pra vocês antes aqui, ó, vamos na parte de customização dos lutadores. Taqueda já está disponível, minha gente, ó, bonecão brabo aqui pra gente, que eu vou desbloquear tudo ainda pra poder trazer pra vocês, tanto a paleta de cores desse traje dele quanto a gear, né. Olha aí, muito da hora. E nós temos aqui também o equipamento, que como já tínhamos feito vídeo na semana passada, né, nesse período que teve a Evo, é justamente a máscara que é alterada aqui do personagem. Bacana. Temos aqui as provocações dele disponíveis e temos aqui as finalizações também, que é o Fatality e o Brutality tradicional do gancho. Bacana. E se nós viermos aqui, ó, deixa eu voltar agora. Se o jogo cooperar e voltar mais rápido, vamos lá. Se viermos aqui na parte de parceria, nós temos quem? Farrah, também que já está disponível, rapaz, ó. Com a paleta de cores aqui tradicional da boneca, né, que a gente vai desbloquear todas as outras aqui também e depois trazer em vídeo pra vocês. Então, essa é a nossa querida Farrah. Farrah, se vocês estiverem tendo dificuldade de repente poder desbloquear os personagens, pessoal, é só ir na lojinha aqui do Mortal Kombat, que vai aparecer pra vocês lá, né, caso vocês tenham a edição parruda e tudo, pra poder baixar o Takeda e a Farrah e aí eles serão desbloqueados aqui dentro do game, beleza? Bom, visto isso daqui, né? O Takeda e a Farrah, na parte de customização, bora lá pra lojinha, galera, pra gente poder ver os itens de temporada que estão disponíveis dessa vez pra gente, ó. Faltam 62 dias pro encerramento dessa temporada, ou seja, basicamente dois meses aí que, pra mim, com base nesse tempo aqui, deve culminar aí no lançamento da expansão da história. Vamos ver quando eles anunciarem lá na SDCC as novidades do ano 2 e tudo que eles vão trazer pra gente ali, né, de informações, mas eu acho que isso daqui vai culminar, sim, o encerramento dessa temporada, no lançamento dessa expansão. E aí, galera, ó, vamos lá, dar uma conferida aqui que a gente tem aqui disponível pros bonecos. Os DLCs continuam não recebendo nada, o que eu acho um absurdo, mas fazer o que, né? Ó, Kitana, nós temos aqui, Gears disponível pra esse personagem, pro Xangão, nós temos esse traje aqui, ó, dele com a pele toda arregaçada ali, ó, a pele de Revenant, como eles haviam dito, né? Toda cinza, com os olhos vermelhos, algumas feridas ali, ó, arregaçada no braço, ó, caramba, mano, credo? Tô arregaçada aqui no braço também, show de bola. Vamos ver aqui, Milena só tem Gears. General Shao só tem Gears também, vou passar rápido pelas Gears, pessoal. A nossa querida Tânia tem esse traje aqui, deixa eu ver, Guardiã Faminta, isso é traje da Ordem da Escuridão também, né, se eu não me engano? Que ela aparece do lado maligno ali. Ó, Sindel, nós só temos Gears também. Ren, nosso querido Ren, nós só temos Gears. É, cara, eles tão fazendo que nem eles fizeram na temporada anterior, eles tão colocando pouquíssimos trajes aqui nessa parte de itens de temporada, justamente pra gente poder jogar um invasões lá e resgatar os trajes únicos pra cada um desses personagens do roster. Eles tão fazendo isso daqui, já desde a última temporada, o que eu acho zoado pra caramba também, né, cara? O que custava eles distribuírem melhor alguns trajes mais legais pra esses itens de temporada aqui, ao invés de colocar tudo lá no invasões. É bacana porque eles meio que deixam uma forma da gente desbloquear itens lá jogando, mas, pô, se tem as moedas prateadas, por que não colocar alguns legais aqui também pro pessoal, manja? Ó, Reiko também só Gears, Smoke também só Gears, Raiden também só tem Gears, meu Deus, cara. Ó, Liu Kang recebeu esse traje aqui, olha, esse traje ele tinha aparecido recentemente na Combat League, não tinha? Óbvio que uma coloração diferente, eu acho que a pele do Liu Kang tinha algumas tatuagens também, mas acho que esse traje tinha aparecido na Combat League umas duas temporadas pra trás e eu não consegui pegar. Nós temos aqui esse do Scorpion também, Faminto e Ardente, que é o traje Revenant dele, né? A skin é a do Scorpion Titã, que a gente pegou lá na primeira temporada. No entanto, o que muda, como eles sempre estão fazendo, é justamente a pele do personagem, né? Ela é cheia de machucados, toda cinza e tudo, né? Bem aspecto de Revenant mesmo, mais essa gear aqui pro personagem também, Liu Kang nós já vimos, Reptile só tem gear, Sub-Zero aqui também, ó, recebeu o seu traje Revenant, é o Sub-Zero Titã também que a gente enfrenta, e a pele aqui dele toda diferentona, é mais o rosto na verdade, né? Porque esse traje aqui tampa o corpo dele inteiro, então não dá pra gente poder ver muito mais coisa. Ó, Johnny Cage, ele só tem gears também. Kung Lao, ele recebeu esse traje aqui que nós resgatamos também nas temporadas anteriores, acho que foram duas variações desse traje que nós resgatamos, eles colocaram aqui agora como item de temporada pra gente poder conseguir, esse é o Kung Lao Titã, acho que do lado malígdo, se eu bem me lembro, né? Tá aqui disponível pra gente. Temos aqui as gears da nossa querida Limei, temos essa gear aqui que a gente conseguiu na temporada anterior também uma outra variação, só que do modo história mesmo, né? Com os óculos vermelhos, o terno vermelho do Kenshi e tal, mas essa daqui é a skin Titã dele também, do lado ali do Shang, numa cor diferente, ó, com esses aspectos amarelos ali e tudo mais, beleza. Temos aqui Ashura também com gear apenas, Nitara também só tem algumas gears pra poder resgatar, Barakinha também, vamos ver o nosso querido Geras aqui, só tem algumas gears também disponíveis, Havik recebeu duas gears aqui pra sua cara, e como sempre, os DLCs não recebem nenhum tipo de conteúdo, cara, isso daqui é muito zoado, sério mesmo. Não sei porquê eles estão deixando essas paradas todas pro roster base, que veio quando o jogo lançou, e não estão trazendo pro... pros bonecos da LC, cara, isso é muito sacanagem, eles deviam trazer também, entendeu? Então assim, galera, basicamente são esses trajes que nós temos disponíveis aqui, nos itens de temporada, junto com o Takeda e a Fera, que chegaram, além das recompensas da KL também que a gente tem disponível. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui também, ó, que eles costumam já atualizar as recompensas dos desafios diários e semanais. Vamos ver se eles já mudaram isso daqui pra gente também, ó. Vamos lá. Maestria... Aqui mesmo, boa. Olha aí, ó, nós temos esse traje do Liu Kang Titan ali também, ó, maligno, que é aquele mesmo traje que a gente acabou de ver nos itens de temporada, mas ele tá com uma cor diferente, ó. Então eles estão deixando esse traje disponível, aquele que estava na KL, que eu acabei de comentar, da gente ir realizando todos esses desafios, essas missões aqui, vamos dizer, a gente consegue resgatar esse traje aqui do Liu Kang e as 500 moedas douradas como de praxe também. Então, galera, basicamente é isso que nós temos aí disponível aqui nessa temporada 7 do Xangão. Claro que muitos dos trajes aqui, dos outros trajes, né, que a gente vai conseguir, estarão lá no modo invasões. Eu devo jogar, como eu sempre faço aqui, e eu vou trazendo pra vocês as dicas legais, né, os trajes legais que a gente conseguiu desbloquear por lá nos baús, o vídeo de pistas também. Devo fazer um vídeo em breve mostrando as recompensas do Santuário e muito mais. Isto dito, meus amigos, deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já estão experimentando aí o Takeda e a Ferra, o que vocês estão achando dos personagens, como é que tá a expectativa de vocês aí para as revelações do ano 2, que vai acontecer nessa sexta-feira, lá na San Diego Comic Con, no painel do Mortal Kombat 1. Eu vou gravar os comentários de todos, galera, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!